Música Estado de Saúde de Silvio Santos SBT emite comunicado definitivo sob estado crítico do apresentador após rumores depois de muitos rumores uma possível piora do Estado de Saúde de Silvio Santos o SBT então finalmente se pronunciou sobre a atual situação do apresentador desmentindo os rumores que corre nas redes sociais fala pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a mais este vídeo aqui no canal e já convido você que não é inscrito no canal se inscreva já ative as notificações já deixa seu like e claro a sua opinião sobre este vídeo então conta aqui com o seu apoio e já peço a você que não pule este vídeo e fique aqui comigo até no final beleza? então bora lá pessoal o apresentador Silvio Santos internado desde a última quinta-feira de primeiro foi envolvido em boatos na tarde deste sábado dia 3 de que estaria passando por uma fase delicada de seu estado de saúde inclusive com uma possível mobilização de equipes no SBT para madrugada para cobrir uma eventual morte do íncone além deste rumor outro que envolve uma lei do silêncio nos corredores do SBT também pegou muita gente de surpresa nas redes sociais mas depois de muito disse-me não disse sobre o assunto o SBT finalmente atualizou o real estado de saúde de Silvio Santos em um comunicado enviado para diversos veículos da imprensa e emissora de televisão explicou a internação de Silvio Santos que está internado no Albert Einstein desde a última quinta-feira dia 1º e negou que o apresentador esteja em estado crítico de saúde abre aspas o SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidar dos médicos necessários sendo medicado para sua pronta recuperação diz a nota emitida pelo SBT entenda os rumores sobre a piora de Silvio Santos na tarde de sábado dia 3 um rumor envolvendo Silvio Santos pegou muita gente de surpresa segundo o site notícias da TV o SBT estaria fazendo uma força tarefa com sua equipe para ficar de prontidão da madrugada o motivo seria o estado de saúde do apresentador então é isso pessoal qual que é a sua opinião sobre este caso você acredita que realmente Silvio Santos está ruim que ele piorou ou não geralmente eles conseguem blindar para não divulgar as notícias para não dar notícias do real estado de Silvio Santos isso é até normal isso acontece sempre do Gugu por exemplo que estava bem estava bem e tal mas de repente foi noticiado a morte de Gugu e tantos outros aí e eles fazem essa blindagem torcemos e oremos aí que Silvio Santos realmente esteja bem infelizmente uma hora vai chegar para todos nós vai chegar e o Silvio Santos já está com 94 anos então assim é um cara que tem uma carreira consolidada realizou muitos sonhos de muita gente e um cara muito amado Silvio Santos é muito amado pelo brasileiro muito amado e uma morte dele por exemplo vai abalar muita gente é uma pessoa que vai deixar muita saudade fez muita coisa e se realmente está pior se o caso dele piorou deveria sim comunicar porque o Silvio Santos é muito amado como eu falei e acaba criando essas expectativas como acaba brindando não dá notícia e começa a sair esses boatos nas redes sociais na mídia que é o normal então as pessoas que gostam eu gosto muito do Silvio Santos me diverti muito hoje não tenho tempo para assistir assistir mais mas eu assisti demais gostava muito topa tudo é para o dinheiro é o programa as pegadinhas as brincadeiras de Silvio Santos sempre foi brincalhão e sempre divertiu as pessoas então hoje não tem mais tempo mas eu gosto muito de Silvio Santos e com certeza a maioria gosta de Silvio Santos e quer saber e está preocupado com o real estado de saúde de Silvio Santos então eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha qual que é a sua opinião sobre essa notícia que muitos boatos muitos rumores que Silvio Santos estava pior segundo os jornais estavam brindando mas que eles colocaram a equipe de prontidão para estar noticiando a possível morte do apresentador a qualquer momento são boatos ou pode não ser mas torcemos que seja só boatos que ele esteja bem esteja só se recuperando que viva aí muitos anos ainda né e que Deus aí continue o abençoando mas eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante tá e já deixa aqui seu like não esqueça do seu like se possível compartilha este vídeo nas suas redes sociais e no grupo de família beleza então é isso aí pessoal muito obrigado gratidão a todos pela presença pelo carinho pelo apoio de sempre um abraço e até mais pessoal e até mais Obrigado.